Cidade das Rosas FM 87,5 Estamos agora aqui diretamente na barraca da educação física onde estamos com o professor Leandro. Bom dia Leandro. Bom dia. A dinâmica da barraca aqui, o que tem que ligar nessa barraca? Daquitação comitária da Faculdade Mário Sembra. Quem for visitar a nossa barraca vai poder fazer a avaliação física onde os alunos vão pesar, ver a altura, circunferência abdominal, teste de flexibilidade, força abdominal de membros exteriores além de dar orientações de melhora da qualidade de vida. Agora tem criança, o pessoal da terceira idade já veio, qualquer um pode vir participar. E se você localizar aqui, por exemplo, se tiver uma fora dos padrões, né? Que eles sabem que aquela barriguinha pro homem é perigosa, tal, aquele negócio todo. Você já está com o conselho aqui mesmo? Como é que funciona? A gente vai dar orientação de alimentação e atividade física. Pra isso que a gente está fazendo os testes. Ok. E você é professor da? Sou professor de educação física da faculdade. Cineatropometria. É a medida de avaliações. Ok. Obrigado, Juliano. Estamos agora na barraca da enfermagem da faculdade Mário Semer. Bom seu nome e bom dia. Bom dia. Meu nome é Lígia. Eu sou enfermeira da faculdade Mário Semer. A nossa barraca é do curso de enfermagem. Aqui nós aferimos a pressão arterial. Estamos também administrando a vacina pra idoso, pra gestantes e crianças. A facetária é de 6 meses a 2 anos contra a gripe H1N1. A pressão aqui que vocês estão tirando representa o quê? Através do controle de pressão arterial, a gente consegue verificar se o paciente tem alguma alteração. Por exemplo, se ele é intertenso ou se ele tem uma baixa pressão, que a gente classifica como hipotensão. Então a gente pede pro cliente sentar uns 10 minutos pra descansar, pra não dar nenhum tipo de alteração nessa pressão arterial. E se vocês estão tratando aqui alguma alteração na pressão? Ao contratar o aumento, por exemplo, da pressão arterial, que seria risco pra esse cliente, imediatamente a gente vai acionar o CAMU. E esse paciente é encaminhado por pronto atendimento pra tomar as medidas medicações. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada. Bom dia. Boa tarde. Qual é o seu nome? Wallace, Engenharia Civil do Mário Schember. O que é isso, Wallace? O que você está mostrando aqui? Na verdade não é nenhuma novidade, né? Já é uma coisa já habitual. Só que muitas pessoas não estão utilizando esse método, que é a água de chuva cai no telhado, cai na calha, dá calha. Faça por um filtro, né? Cai no reservatório. Desse reservatório, uma bomba joga pra uma caixa de reuso. E essa caixa de reuso vai pro vaso sanitário, que também dá pra usar pra lavar carro, lavar o quintal, né? E molhar as plantas, fazer essas atividades. Não dá pra consumo, né? E as águas de cinzas, que é a de máquina de lavar, tanque, lavatório, também é o mesmo processo. Passa por um filtro, cai no reservatório e manda pra caixa também de reuso, que também dá pra fazer as mesmas utilizações. Qualquer casa pode fazer esse método de captação de água de chuva? Qualquer casa pode fazer esse método. Tem no telhado, pode fazer a captação de chuva. Quando você tem uma casa, você sabe que é o dono da casa que faz isso. Mas quando você mora num condomínio, é o próprio proprietário do condomínio? O domínio tem que seguir as normas, né, dos condôminos. Tem que ter uma reunião. A partir de tantas casas que forem feitas, o sistema pode ser feito nas outras casas, em todas as casas. Mas essa fica embutida, não tem como ficar aparente, não vai ter nenhuma restrição pelos condôminos. Pode ser feito por um morador só também, que fica escondido. Você falou que essa água é utilizada, ela não passa por nenhum tratamento, não é isso? Não, o único tratamento dela é um filtro, através de filtros que vêm de casa especializada, né, que é através de carvão, areia. É um filtro simples, mesmo pra tirar só as substâncias, né, superficiais, assim. Por isso que não dá pra reutilizar ela pra beber. Continuando ainda na Barraca da Engenharia Civil, nós estamos agora com a... Com a Mariana. Oi, Mariana, o que é o projeto seu aqui? Bom, o nosso projeto é sobre a reutilização de água pluvial, né, que são as águas da chuva. Como é feito pra comunidade, tem que ser uma coisa mais barata, mais viável, a gente apresenta a reutilização em uma residência unifamiliar, uma residência simples, tá? Então, a água da chuva é canalizada, ela é coletada pela calha, através do sistema ela é canalizada, ela é levada até uma cisterna, e dessa cisterna tem um tratamento químico, né, adicionado cloro pra tirar impurezas, tem um filtro que faz separação de folhas, objetos sólidos que podem atrapalhar na reutilização. E depois ela fica estocada ali, e quando a pessoa precisa utilizar, através de um sistema de torneira, né, instala uma torneira na própria cisterna mesmo. Esse projeto aqui foi desenvolvido por vocês, na faculdade, e como é que vocês colocaram esse projeto hoje como stand entre vocês? Bom, foi nos dado o desafio de tentar construir uma casa sustentável, né, então os temas foram separados, e o nosso tema foi a reutilização da água. Até pela questão das pessoas, o desperdício, tudo, né, Então a gente focou bem nisso. O perigo também, daqui a alguns anos, não tem mais água nem pra beber, não é isso? Sim, com certeza, isso é um perigo que a gente já tá mais do que na hora da gente se conscientizar sobre isso, né. Você é aluna de que ano? Da faculdade ou você já é formada? Não, eu sou aluna do primeiro semestre, todos somos alunos do primeiro semestre. Ah, todos aqui? Isso. Ok, obrigado, viu? De nada. Estamos agora aqui na barraca da gastronomia, e vamos estar falando com a Zenaide. Me explica um pouco o que é essa barraca de vocês. Nós trouxemos biscoitos de farinha de amêndoas, o nome do doce, é origem francesa, e é feito com massa, farinha de amêndoas. Vou provar, tá bem? Pode provar, vai gostar. E assim, a gente tá divulgando, né, a nossa faculdade, nosso curso é gastronomia. Temos um bolo de mousse, trouxemos nosso estande pra que as pessoas degustem e veem o que nossa faculdade pode oferecer. O que que você tem aqui na barraca aqui, o que que é? Temos macarrão de café, de caipirinha, doce de leite. Você tá em que ano? Você já é formada? Terceiro semestre, terceiro. Terceiro semestre, então. E já dá pra começar a fazer todo esse tipo de doces aqui? Sim, com certeza. Obrigado, Zanardi. Obrigado, viu? Vamos fazer uma entrevista com uma pessoa que veio e trouxe os filhos aqui pra se divertir um pouco aqui, pra conhecer aqui o local. Boa tarde, qual o seu nome? Felipe. Ô, Felipe, você veio prestigiar aqui a 5ª Ação Comunitária da Saúde e Cidadania da Faculdade de Márcio Schoenberg, é isso? Após, sim. Isso aí tem que acontecer mais vezes. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Então, estamos aqui agora, vamos entrevistar a senhora Marília Leite, que é diretora do marketing da Faculdade de Márcio Schoenberg. E está nos falando que, além desse evento que está ocorrendo aqui ao ar livre, ainda tem mais algumas coisas ocorrendo no ginásio do Parque São Jorge. Vai ter no ginásio do Parque São Jorge um baile para os idosos, bingo para arrecadar fundos para a ação social, o fundo social de cotia e bastante atividade para os idosos. O pessoal de educação física também vai estar lá, ensinando postura, orientando eles para ter uma vida melhor. É o envelhecer com responsabilidade. A gente conta com a presença de todos. Ok, gente. Então, estão todos convidados aí para vir aqui, então, conhecer aqui essa 5ª Ação Comunitária aqui, patrocinada pela Márcio Schoenberg, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Cotia, ok? Falando diretamente da 5ª Ação Comunitária da Márcio Schoenberg, com parceria e patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, estamos com a senhora Magali, que é diretora de Cultura de Cotia. Senhora Magali, qual o balanço que faz da 5ª Ação Comunitária hoje? Super positivo. Agora, 1h da tarde, a feira, a Ação Comunitária está lotada. Estamos com bingo aqui para arrecadar fundos aí para a terceira idade. Vai ter a eleição da Miss, terceira idade no baile. E positivo, os alunos estão mostrando projetos espetaculares de engenharia de saúde. Está tendo participação da Secretaria de Saúde. Agradecer aí ao Moisés, nosso vice-prefeito e secretário da saúde. Compartilhar com vocês que essa é uma ação do Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura está à disposição de todos os projetos para ajudar para a comunidade ter acessibilidade. Está presente aqui. Abraço, bom dia a todos. Quero reforçar a parceria que a Rádio Cidadas Rosas, pelos programas Aguinaldo Convidado e Radar Cotiano e outros mais da Rádio, deve estar sempre, quando possível, acompanhando os movimentos, os eventos que a própria Secretaria Municipal de Cultura também quiser. Nós estamos à disposição para poder estar divulgando, para poder estar auxiliando também na divulgação e pode contar sempre com a gente. Nós também estamos à disposição. Um abraço a toda a rádio. Um prazer estar com vocês. Um bom dia. Cidade das Rosas FM 87,5 Por favor, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri